Situação inusitada, um caixão com corpo dentro caiu de um carro funerário na madrugada de hoje, no cruzamento da São Sebastião com a Avenida Jerônimo Gonçalves, em Ribeirão Preto. O motorista da funerária não percebe que o objeto cai e vai embora. Um ônibus do transporte coletivo chega a derrubar a tampa da urna. Um homem que passava pelo local tira o caixão com o corpo da rua. A polícia foi chamada e preservou o local até que a funerária fosse contatada para fazer então a remoção.